E aí, meus queridos, voltamos para nossas aulas de derivadas, agora com derivada da função composta. Para tanto, eu trouxe uns exemplos preliminares aqui para a gente lembrar de umas coisinhas que a gente veio estudando nas regras de derivação. Especificamente disso, se eu tenho uma função h que é escrita como uma f elevado a um expoente em real, qual é a derivada dessa função h? Eu desço o expoente e considero a fn-1 vezes a derivada da base. Beleza, isso é o que a gente viu apenas com regra de derivadas, especificamente a derivada do produto. Bom, por falar nisso, todas as três que eu tenho aqui são funções potência. Vamos aplicar essa relação e determinar a derivada de cada uma delas? Na primeira função f de x, temos o seno ao quadrado de x. Qual é a derivada disso aqui? Como se enquadra na função potência e a potência é 2, o que é que eu tenho? Desço o 2, multiplico pela função elevada a 2 menos 1, que é apenas o seno, vezes a derivada da base. A base é apenas a função seno. Isso aqui é um seno de x elevado ao quadrado. Essa é a minha base. A derivada da base, que é a derivada de seno, é cosseno. Para o nosso segundo exemplo, claramente eu tenho a base de destaque, que é uma soma de dois termos, é um polinômio, especificamente um binômio. Qual é a derivada, a f' de x dessa função? Eu desço o 10, multiplico pela minha base elevada a 9, que é o 10 menos 1, vezes a derivada daqui da base. A base é um polinômio. Então eu vou derivar cada termo dele, no caso com dois termos. Lembrar de colocar a sua resposta entre parênteses, porque se eu não ponho parênteses e apenas derivo, por exemplo, a derivada de x à quarta é 4, perdão, x ao cubo, mais a derivada disso aqui é 10x, porque desce o 2 multiplicando o 5. Se eu coloco desse jeito, o que parece que está multiplicando? Só o 4 multiplica por isso. Mas isso tudo é multiplicado pela derivada da base. Então a base tem que estar entre parênteses. A derivada dessa base tem que estar entre parênteses. Cuidado com essas coisas de montagem. E a terceira? A derivada da f, sendo a f raiz cúbica de seno, e a gente sabe que raiz cúbica é o quê? Seno de x elevado a 1 terço, aquela raiz cúbica de seno. Então, derivando aquela função potência, eu desço 1 terço, multiplico por 1 terço elevado a 1 terço menos 1, que dá menos 2 terços, e multiplico pela derivada da base, que a gente já sabe, acabou de ver aqui, é cosseno. Só melhorando para o expoente negativo ficar positivo, fica cosseno em cima, embaixo, 3, seno de 2 terços, que é a mesma coisa da raiz cúbica de seno ao quadrado. Mas, em todos esses três exemplos, temos funções compostas. Uma composta de quem com quem. Essa f, eu posso pensar nela de uma composta com uma função, de uma função, perdão, sendo uma composta de uma função g com uma função h. Isso é uma g, bola, h de x. É a g composta com h, ok? Então, ou melhor, h composta na g. H entra na g, ok? Já já a gente vai ver uma explicação mais detalhada disso, para relembrar um pouquinho de função composta, e saber quando pode compor. Mas, sim, todas elas são compostas. Quem seria a função g nesses casos, onde eu estou colocando a função h? Todas as funções g, nesse formato da minha f, são funções potências. No primeiro exemplo, a minha g é uma potência x². No segundo exemplo, a minha g é uma potência x¹. No terceiro exemplo, a minha g é uma potência x¹. Nesse primeiro exemplo, a h que eu coloco na minha g e automaticamente fica elevada ao quadrado, é a função seno de x. E, portanto, eu vou ter seno de x² quando eu componho. E, no item 2, quem é a minha g é a função x⁴ mais 5x². Já no terceiro exemplo, eu tenho como h a função, novamente, seno de x. Vou pegar um desses, por exemplo, o primeiro exemplo, e tentar pensar de uma outra maneira, para a gente chegar na definição de derivada da função composta. Bom, se eu pegar no primeiro exemplo e derivar separadamente cada uma das minhas funções g e h, a derivada da g, o que é? 2x. E qual é a derivada da h? H' vai ficar o quê? Cosseno de x. A gente já sabe que o resultado, utilizando esse formato da multiplicação, é descer o expoente, multiplicar pela base elevada ao expoente, menos 1, vezes a derivada da base. Bom, mas qual é a relação disso com isso? Para que, a partir disso, eu obtenha essa situação, bastaria eu compor a f, não, o minto, a h com a derivada da g. Ou seja, o que é a g' da h de x? Se eu jogar a h na derivada da g, isso se torna duas vezes o seno de x. Daí, esse formato da derivada geral vira exatamente o quê? Duas vezes o seno de x equivale a g' da h, vezes o cosseno de x. O que é o cosseno de x, a h' de x? O que eu quero dizer? Se eu enxergo essa composição, aqui eu estou especificando para uma função potência, e agora na definição a gente vai generalizar essa ideia, se eu tiver uma função composta, a derivada dessa função composta, para encontrar essa derivada, eu devo derivar a função maior que foi composta, que recebeu outra função, mantendo essa função recebida, e multiplicar pela derivada dessa função que veio para compor. No caso aqui, a minha h. Porque quando eu coloco a derivada da função básica g que recebeu a função h e mantém a função h, eu obtenho dois senos de x. E se multiplicar pela derivada da função h, que é o cosseno, ao final isso será exatamente a derivada dessa função potência, como a gente já sabe das aulas anteriores. Eu vou ficar por aqui, vou trazer a definição, e a gente volta. Eis a definição de derivada para uma função composta. Se f de x pode ser escrita como uma og de x, e essa função g é derivável em x, e a função h é derivável em y igual a g de x, então f ou og é derivável, podemos ler também h a bola g, é derivável em x, e a derivada dessa função f, que é a função composta h a bola g de x ou og de x, é igual a derivada da h contendo a g, vezes a derivada da g. Vamos voltar para o quadro e trabalhar um pouquinho mais essa ideia, inclusive com diagramas para a função composta. Vamos lá. Então, pessoal, a gente acabou de ver na definição que, caso eu tenha uma função composta que pode ser escrita como uma h a bola g ou og de x, que é a mesma coisa que considerar a h da g de x, ou eu poderia escrever, como eu escrevi agora há pouco, essa função f poderia ser uma g bola h ou um agó, enfim, não consigo ler desse jeito, que é a mesma coisa de compor a h colocando ela na f. Bom, a gente viu a derivada disso, mas antes de considerar a derivada disso, dessa função composta, relembrar que a gente já falou aqui com os exemplos, e agora a gente formaliza, eu quero lembrar uma coisa para vocês. sempre eu consigo compor duas funções, ou seja, sempre eu conseguirei colocar a imagem de uma função em uma outra função, servindo como domínio dessa outra função, porque quando eu faço a h da g, eu estou colocando a g funcionando como elemento do domínio da h. a h separada tem alguns valores, a g separada tem alguns valores, mas quando eu jogo a imagem da g na marca da h, eu estou fazendo as imagens da g virarem domínio na h. Ou seja, eu tenho essa situação aqui, eu tenho uma g, eu tenho uma h. Eu trago elementos x daqui, que vão se transformar em elementos y aqui. Só que esses elementos y, eles vão ter relações com o x da h de que jeito? Aqui eu vou ter uma g de x e aqui uma h de x, pensando na variável x, tá? Bom, isso aqui gera um y, e esse h gera um outro valor, que eu vou chamar de z, para não chamar de y também, tudo bem? Porque não necessariamente as imagens são iguais, podem inclusive coincidir, mas não são iguais. Bom, a gente viu nas aulas de função composta que para que eu consiga compor uma função com outra e daí gerar um caminho mais rápido, levando esse x e transformando nesse z, através da seguinte máquina, h da g de x, isso aqui é a h bola g, tá? O que é que tem que acontecer? Esse conjunto é ao mesmo tempo de contradomínio da g, e é aqui que eu vou encontrar as imagens da g, e esse conjunto é ao mesmo tempo de domínio da h. Então, para que eu pegue todo mundo daqui, que tem que estar relacionado para ser função, e esse todo mundo vai gerar funções, vai gerar imagens aqui. Todas essas imagens geradas, para que eu possa jogá-la na h e não interromper a ideia de uma função, porque se uma delas eu não conseguir jogar aqui, eu estou interrompendo a ideia de função. Vai existir alguém que eu não consigo relacionar nessa função, tá? Então, todo mundo que eu precisei gerar como imagem aqui, precisa estar associado a isso, tá? Para poder caminhar nessa nova máquina. Ou seja, só para relembrar o que a gente já falou de função composta, a imagem da g que está indo compor deve estar contida no domínio da h, tá? Se liga, vou dar um exemplinho aqui, tá? Se eu tiver uma função f igual a x, vou chamar de g, e uma função h igual a raiz de x. Vocês enxergam os valores do domínio, tá? Eu posso jogar qualquer valor real e vai gerar qualquer imagem real, é uma reta. Mas qualquer imagem real, eu posso estar jogando aqui nessa raiz, aqui é uma raiz quadrada. Não, não posso. Então, eu não posso compor g com h. Eu não posso, não existe a h bola g. Eu não posso jogar a g aqui dentro, porque existirão imagens negativas que não vão poder aparecer dentro da raiz. Não funcionam como domínio para h. Entendem a importância de verificação se pode ou não pode compor, tá? A mesma coisa aqui. Eu só vou poder compor nessa situação. Aqui eu vou ter agora um h indo numa g. Os x estão aqui, tá? Eles geram y e os x da g estão aqui também. Então, eu tenho um h de x que pode gerar um y e agora um g de x que gera um z, tá? Novamente, a imagem dessa, nessa situação, a imagem da h deve estar contida no domínio da g. Se isso acontece, eu consigo formar a função g bola h, ou seja, g da h de x, tá? Aqui é uma g bola de x que eu estou levando a variável x mais rápido e transformando o l em z. Bom, beleza. Explicar essa parte sobre função composta, porque é importante. Se eu não puder compor, eu nem vou poder derivar, tá? Muita gente fica desatenta com isso e termina errando questões. Bom, se eu posso derivar ou daquele jeito ou desse jeito, a derivada das funções escritas nesses formados, a derivada, se eu tiver ela escrita nesse formato, se a f for uma composição da h com a g, eu primeiro tenho, pela definição de derivada da função composta, eu primeiro tenho que derivar a função maior que recebe a outra, tá? A composição toda, eu derivo a composição mantendo a função interna e multiplico pela derivada da função interna. Tudo bem? Vou trazer um exemplo. Se eu tiver uma função f escrita com o cosseno de 5x, aqui existe uma composição. Eu estou jogando a função 5x dentro da função cosseno, cosseno de um arco. Eu tenho o cosseno de x e troco esse x por 5x. É como se eu tivesse uma g igual, pensando nesse caso, estou jogando a g na h. A g igual a 5x e a h igual a cosseno de x. Então, eu pego esse 5x e jogo aqui na h. Vou obter cosseno de 5x. É uma função composta. Qual será a derivada dessa função composta? Eu vou fazer bem passo a passo. Eu vou derivar a maior que contém a menor e multiplicar pela derivada da interna, da menor. Ou seja, qual é a derivada da função maior, da função cosseno de 5x, da função desse arco? É menos o seno desse arco, né? A derivada do cosseno é seno. E qual é a derivada de 5x? É 5. Só deixando mais bonitinho, isso é menos 5 seno de 5x. Ok? Vou por aqui que a gente falou bastante dessa parte teórica e na próxima aula vai ser mais prática com exemplos vários de derivados da função composta. Se liga, curte, compartilha e se inscreve no canal. Abração!